Oi, oi, oi gente! Como é que está por aí com vocês? Tudo bom? Olha eu aqui novamente para mostrar este top coat aqui da Impala. O que ele faz com as cores dos esmaltes? Vou pintar minhas unhas, cada uma, cada cor dessa. Aí eu vou passar ele em cima para vocês verem a maravilha que fica. Mas primeiro eu vou tirar essa base aqui. Que está nas minhas unhas. Minha raia velha, vou passar esta daqui. Então gente, eu vou passar isso aqui, primeiro. Primeiro hidratar, para não agredir as unhas. Você pode passar isso daqui, ó. Porque ele não é oleoso, esse serum aqui. E aí pode passar a base por cima, viu? Não vai ficar danificada não a esmaltação. Aí você passa a sua base aí de preferência. Eu vou passar essa aqui da Anitta, que ela é uma base niveladora fortificante. Eu tenho que sacudir ela, ó. Vocês estão vendo aí que não está misturado. Ela tem um pozinho e não está misturado. Então, eu vou passar a base. Pronto, agora você espera secar um pouquinho, para poder começar a esmaltação. Agora eu vou começar a passar as cores, ó. O primeiro aqui que eu vou usar é o branco. Você pode usar qualquer cor da sua escolha aí, porque é só para transformar ela no top coat. O primeiro aqui que eu vou usar é o branco. O primeiro aqui que eu vou usar é o branco. O primeiro aqui que eu vou usar é o branco. Agora esperar secar um minutinho para passar a segunda camada. Eu vou passar aqui o top coat, ó. Não parece, mas ele é um top coat, gente, ó. O meu nome dele é muito miúdo, o tal de Vita Glow. Top coat, ele suplementado. Ele tem suplemento dentro dele, ó, para as unhas. Eu vou passar aqui no branco. Vou passar aqui no branco. Pode passar em qualquer cor, no preto, no marrom, no dourado, no roxo. Eu vou passar aqui no branco. Não faz muito efeito no branco, não. Deixa só assim meio translúcido, eu acho. Ele é bom para fazer francesinha. Vou usar ele na esmaltação de final de ano. Vou mostrar aqui para vocês. Uma francesinha. Aqui, ó. Vai fazer efeito no que tem cor. Vai fazer efeito no branco. Agora eu vou fazer a palitação e voltar aqui para finalizar, viu? Bom, agora eu vou finalizar aqui com esse top coat aqui da VFIC. Ele é um escudo top coat. Só para dar mais um brilho. Já passei nas outras. Agora eu vou passar só nessa aqui, ó. Eu não gosto de esmalte opaco. Aquelas cores foscas também não gosto. Mas bastante brilho. Já fiz a palitação, né? De tudinho. Passar o secante, outra secante da Bela Brasil. Só dê uns pinguinhos assim, ó. Porque se você arrastar, o pincel vai arrastando também. Vai passar em tudinho. E é isso, pessoal. No meu canal, dê um like aí no vídeo. O joinha. Ela está sempre aparecendo aí para vocês. Finalizei aqui com esse secante. E aí, ó. O jeito que ficou. Pessoal, está aqui o resultado final, ó. Da base. Muito boa. Mudou. Realmente a cor do esmalte, ó. Fica aparecendo aqueles esmaltes importados, ó. Do estrangeiro. Só que esse daqui é barato. E o melhor é que a gente só usa só um produto. Em várias cores de esmalte. Pode usar no preto, no marrom, em qualquer cor. Aí eu escolhi essas e mudou realmente a cor. Ficou maravilhosa. Viu? Pode experimentar que é muito boa. Então, esse foi o resultado. Muito obrigada. Dê o like. Se inscreva. Até o próximo vídeo. Tchau.